Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando, com o carinho de sempre, mais uma pílula noturna. Noturna mesmo, porque está de noite aqui, não é? Nossas pílulas noturnas inspiradoras do bem. Você já sabe, luz e paz para o seu coração, para a sua vida, para poder participar muito fácil. Olhe aqui embaixo e mande a pergunta para o site institutonamastê.com.br. Abre o seu coração aqui conosco, tá bom? Pessoal, hoje eu queria responder a pergunta feita por uma mamãe, a Berenice. A Berenice, gente, ela mora ali, acho que nos arredores de Brasília, e é a cidade satélite, isso mesmo. E aí ela fala o seguinte, Ricardo, infelizmente eu passei por uma experiência de aborto. E eu queria saber se é possível que o mesmo espírito possa voltar, né, numa outra gestação. Claro que é. Aliás, Berenice, não só possível, como muitas vezes é o mais provável. O que a gente entende e aprende, gente, com inúmeros exemplos do mundo espiritual? A reencarnação é um presente para todos nós, mas ela é cercada de uma série de detalhes que, às vezes, a gente ignora. Por exemplo, quando o espírito entra em contato com o corpo materno e começa todo o processo da concepção, às vezes existe uma rejeição porque esse espírito tem dificuldades kármicas ligadas ao espírito dele que vão ser drenadas numa encarnação pequenininha, expiatória, gestacional. Daí o aborto espontâneo, muitas vezes. Não raro essa dificuldade pode ser, pelo amor de Deus, estou falando que é o seu caso, não, tá? Mas pode ser pela rejeição da mãe em relação ao filho, entende? Eu conheço um caso de uma pessoa relativamente próxima que ela aceitou em espírito receber uma criança que nem vínculo com ela tinha, que iria desencarnar perto de nascer. Quer dizer, ela ia sentir todo o processo. A criança ia, aliás, desculpa, perto de nascer não, ia desencarnar logo ao nascer. A criança nasceu prematura, viveu ainda 11, 12 dias, e ela desempenhando aquele papel de mãe preocupada, embora soubesse a dificuldade do filhinho sobreviver, e o filho desencarna. E esse espírito volta para o mundo espiritual e agradece essa senhora pela generosidade dela. Olha que coisa! Porque ele precisava daquele contato com a matéria para que ele ficasse livre de alguns entraves. Eu não vou entrar nos detalhes aqui do que se trata, não temos tempo para isso. Mas aí sim ele estava pronto para poder voltar para uma encarnação que realmente fosse permitido. E ele volta, numa outra gestação, e ela engravida quando ela menos imaginava que iria engravidar, e era o mesmo espírito retornando agora em definitivo, né? Para poder ser filho dessa mãezinha. Então assim, gente, ame. Essa é a recomendação do mundo maior. O maior perigo é a gente dar causa ao aborto. Isso sim, né? Infelizmente é um crime perante a lei de Deus, embora Deus tenha sempre sua generosidade e bondade, e obviamente ainda assim que quem cometeu tenha a oportunidade de se redimir, através do seu trabalho, do amor e da sua própria redenção. Mas é um crime perante as leis divinas, a gente não tem como fechar os olhos para isso. Mas quando o aborto é espontâneo, a responsabilidade direta não é sua. É um processo maior, né? Que está preparando um ambiente maior. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, é possível? Com absoluta certeza. É até provável, como eu lhe disse. É 100% certo? Não, ninguém pode afirmar. Só Deus é que pode. Não é verdade? Mas, gente, quem ama, ama. Não é? Quem ama, ama o filho que vai ficar no seu ventre durante um mês. Quem ama, ama o filho que vai nascer e vai desencarnar na sequência. Quem ama, ama o filho que vai desencarnar com dois, três anos ou com cinquenta, sessenta, setenta anos. O amor é um sentimento que não conhece barreiras de idade. Inclusive, quando ele ou ela retorna à pátria espiritual, o vínculo permanece, né? E esse vínculo é indestrutível. Confiemos na lei divina, porque ela é confortadora. Você tem a certeza disso? E, gente, acredite, o tempo sempre coloca cada coisa no seu devido lugar. Tá bom? Deus te abençoe. Muita luz e paz. Manda sua pergunta aqui pra gente. Agora, a gente tá com as pílulas noturnas, segundas e quintas aqui no YouTube. Tomara que vocês estejam gostando. No Insta também, né? Tomara que vocês estejam gostando. E deixa aqui seus comentários falando se você tá gostando das pílulas. E tô te aguardando, né? Tem evangelho no lar, gente? Todo santo dia. Quem não sabe, evangelho no lar, num programa que a gente tá fazendo na pandemia. Ao vivo, dez e meia da manhã, milhares de pessoas reunidas. A gente estuda espiritualidade, autoconhecimento, filosofia, o despertar da nossa consciência. Todo mundo é muito bem-vindo. Aparece pra você conhecer. Tá bom? Tenho certeza que você vai gostar. Um beijo grande pra você. Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Tchau. Tchau. Tchau.